afirma que os indivíduos possuem pelo menos oito tipos de inteligências combinadas de maneiras diferentes. Então cada pessoa pode ter oito tipos diferentes de inteligência. Eles todos possuem esses oito tipos e algumas são mais ou menos desenvolvidas, mais ou menos acessadas, são mais ou menos sugeridas, são mais ou menos cultivadas em cada pessoa. E aí, na verdade, ele tinha falado sete e depois ele já aumentou para oito, mas ele falou que também esse número é um número estimado, que podem ser mais inteligências, podem surgir mais inteligências. Ele apresentou, primeiro, as inteligências linguística, verbal, lógico, matemática, musical, espacial, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal e a última que ele apresentou depois, por último, foi a naturalista. Existem outras correntes, outras pessoas acrescentando algumas outras inteligências, mas não são inteligências que são consideradas do grupo de Gardner. Tem pessoas que, por exemplo, falam das inteligências pictóricas, que são de imagens, inteligências eletrônicas, que são a maneira das pessoas lidarem com a tecnologia. Então... 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 Obrigado.